Salve, salve família Dunia! Muito bem-vindo ao canal, pra você que ainda não acompanha, meu nome é Guilherme Brito e pra você que já tá acompanhando, se você faz parte do Mundo Narguiri, você também faz parte do Dunia Ruka! Galera, primeiro de tudo, muito obrigado pelo mês de fevereiro, vocês ajudaram a bater quase 300 inscritos, é um up muito grande para o nosso canal. Muito obrigado pra você que foi no evento, pra você que acompanha e tá dando essa força, realmente estou muito agradecido e vamos continuar na meta de pelo menos 100 por mês. Outra coisa, todos os vídeos eu vou estar com essa camiseta do Dunia, que eu fiz, porque eu tava administrando o evento, então eu fiz essa pra mim e fiz o outro modelo que eu sorteei lá, então ou eu vou estar com essa ou eu vou estar com o outro em todos os vídeos a partir de agora. Gui, achei a camiseta legal, gosto do canal, gosto do grupo, queria ter uma camiseta dessa. Vou mandar fazer uma nova remessa pra quem ainda não tem. E se você tiver interesse, me chama no privado, eu sempre deixo meu WhatsApp na descrição dos vídeos, me chama que eu mando fazer uma pra você também. E outra questão é em relação ao cenário. Desde o início do canal eu falo que a gente vai sofrer diversas mudanças em relação ao cenário, porque eu quero trazer um ambiente agradável, tanto pra mim, quanto pra vocês que assistem, pra ficar uma interação legal e vocês se sentirem confortáveis com os vídeos. Então, sem muito mais enrolação, hoje a review vai ser sobre a Steam Zeitgeist. Gui, que Steam é essa? Meu Deus, Zeitgeist? Eu nem sabia que existia essa palavra. Na verdade, se escreve Zeitgeist, só que a pronúncia é em alemã, a palavra é alemã, então a pronúncia é Zeitgeist. Como você sabe disso, Gui, um grande amigo meu me passou várias informações referentes ao Zeitgeist e o nome desse amigo nada mais é do que Google. Então, se você estiver interessado em saber um pouquinho mais do que significa, enfim, eu vou estar passando pra vocês aí as considerações e depois se dar uma pensada no Google. Então, sem muito mais enrolação, solta a vinheta! Estamos de volta! Primeiro de tudo, o que significa Zeitgeist? Zeitgeist significa o espírito do tempo ou o espírito da época. É o conjunto intelectual e cultural do mundo. Obrigado, Google, Wikipedia. Obrigado. Enfim, galera, por isso que o símbolo da Zeitgeist é um homem com as mãos levantadas como se ele fosse um vencedor, como um campeão, porque o Zeitgeist é o narguilho dos campeões. Essa é a proposta da marca. Galera, vamos começar mostrando o fluxo de fumaça, se o narguilho é bom ou se não é, afinal, você vai concorrer a ganhar ele. Então, você precisa saber a ficha técnica dele pra poder estar participando desse sorteio e pra quando você ganhar, você já estar ciente sobre ele. Primeiro de tudo, o fluxo de fumaça faz fumaça? É leve? Vamos ver isso agora. Galera, é um narguilho extremamente leve. Se vocês assistiram a review do Toy e estão assistindo essa review, vocês vão ver que a Steam do Zeitge, a Steam do Toy, ela é muito mais fina que a Steam do Toy da Ruka Bulls. Isso faz com que o narguilho seja pesado? Não, não faz. Faz com que ele seja menos leve que o Toy. Apenas isso, tá? Porque, afinal de contas, é um narguilho usinado. Os narguilhos usinados são padrões. Se diferenciam em uma coisa ou outra, mas no padrão é pra ser um narguilho leve. Então, todos os narguilhos usinados no mercado, praticamente, são leves. Então, é um narguilho leve. Dois pontos positivos, assim, que mais se destacam, que eu não vi em muitos outros narguilhos, é o difusor e o respiro. Por quê? O difusor, ele tem duas linhas de furos. Então, faz com... impede 100%, vamos dizer assim, vai, 90% de ter aquele barulho estrondoso que te incomoda. Eu não me importo com esse tipo de barulho. Mas, se você se incomoda, é um ponto excelente. E o respiro, que é 100% funcional. Realmente, é um narguilho com respiro muito leve e o fluxo muito flexível. Então, me agradou muito por esses dois pontos positivos. E também pela estética. É uma estética simples, padrão, nada extravagante. E o material dele é um material leve. Então, fica fácil de você transportar. É um narguilho bacana. O designer é bonitinho, por mais que seja simples. É um designer legal. Então, os pontos positivos que eu estava nesse narguilho é fluxo, difusor, respiro, estética. Tá? Pontos negativos. Eu sempre passo os pontos negativos, não pra denegrir a marca. Mas também pra ser um feedback positivo, pra marca poder melhorar. Quanto pra vocês que assistem os vídeos e falam, puta, vou comprar esse sim. Comprar e vai falar assim, ó, esse ponto positivo é a coisa que eu mais leio no narguilho. Se me fodeu. Não, não quero isso. Eu quero te passar o feedback completo. Pra você ter ciência antes de fazer a sua aquisição ou passar a informação pra frente. Só destaquei dois pontos negativos. Que são. O prato. Vou mostrar também de perto pra vocês verem. O prato, ele samba um pouco. Apesar da base ser larga. Então, caber todos os tipos de prato. Best brand, imperial, maori. Enfim, todos os tipos de prato. Ele fica sambando. Se você não comprar um prato com um centro um pouco menor, ele vai ficar sambando. Então, isso é um ponto negativo. Mas também é um ponto positivo, porque cabe qualquer tipo de prato. E outro ponto negativo é as roscas do narguilho. Por que, Gui, que é um ponto negativo? A rosca, ela é bem precisa. Ela não é tão flexível. Isso é um ponto bom. É um ponto bom. Só que aí entra a anodização. A anodização, ela engrossa um pouco mais essas roscas. Fazendo com que fique um pouco grossa e a rosca tenha que ser um pouco mais forçada. De imediato, isso é ruim? Não, não é. Mas quem já teve um BES, sabe que se você não tiver uma higienização 100% adequada, sempre lavar, secar bem pra impedir, depois de um tempo começa a travar. Isso tanto no respiro quanto no downstim. Então, se você for comprar esse narguilho, você tem que estar ciente de que você vai ter que cuidar muito bem dele. Pra evitar problemas futuros. Então, basicamente, esse é o feedback completo do narguilho. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha. E lembrando, vai estar disponível na nossa página do Facebook o sorteio pra você estar concorrendo a ele. O que vai ter no sorteio? Vai ser o narguilho completinho aí pra você. Vaso, Steam, Prato, Roche, Abafador, Mangueira. Então, você não vai estar concorrendo somente a Steam, mas sim a todo o narguilho. Então, se inscreve lá, me chama no privado, sei lá, pra dar o seu comentário, pra entrar no grupo. Isso tudo vocês já sabem. E lembrando que mais pra frente eu vou fazer um sorteio com o Narguilho Show do Anderson Santos, um grande brother meu. A gente já tá elaborando aí um kitzinho de narguilho aí pra vocês. Então, se inscreve lá no canal dele também. Se inscreve aqui, deixa o comentário e toda a porcaria. E não esquece, sempre que a gente bater uma meta bacana, vai ter novos sorteios. Então, vai acompanhando pra você não ficar por fora de nada. Sem muito mais enrolação. O vídeo de hoje foi isso. Tamo junto e vamos! Tchau!